Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer aqui mais um almoço com a Malu e hoje eu vou trazer para vocês uma receita de risoto de cogumelos e como eu tinha também aí uns choquinhos ainda congelados, eu vou fazer esses choquinhos aí na manteiga para acompanhar esse risoto. Na verdade não é uma receita que eu encontrei na internet, eu vou fazer meio que pela minha cabeça e depois eu falo para vocês se ficou bom ou não. Mas antes de começarmos a nossa receita, é claro, vamos aqui levantar o nosso brinde costumeiro aí a todos os inscritos do canal, sejam eles os que estão chegando agora, sejam os que estão comigo já há algum tempo acompanhando o canal. Eu levanto esse brinde aí desejando a vocês toda a prosperidade do mundo e que o coração de vocês sempre se enchem de alegria e de gratidão por tudo que a vida nos proporciona. Então aí, um brinde então a todos nós! Bom, então agora bora lá para a nossa receita, vou mostrar para vocês os ingredientes e nós vamos então fazer a receita então do risoto de cogumelos e mais os choquinhos a manteigados. Bora lá? Bom, então gente, vamos ver aqui os ingredientes que nós vamos usar para os dois pratos, no caso para o risoto e também para os choquinhos. Nós vamos usar então salsinha, sal, o próprio cogumelo cortado, vamos usar então queijo, tanto pode ser a mussarela como pode ser o queijo parmesão. O parmesão fica mais saboroso, mas eu não tinha, eu vou fazer o risoto então com a mussarela mesmo. Nós vamos usar então os choquinhos, a pimenta do reino, limão, vamos usar também aqui o arroz, que é próprio para risoto, cebola picada, uma folha de louro, vamos usar alho picado, azeite, vinho branco, vamos usar também manteiga e vamos fazer também um caldo de aipo para preparar o risoto. Então esses são os ingredientes que nós vamos fazer aí para as duas receitas. Então bora lá agora para as receitas propriamente ditas. Então bora lá agora para as receitas. Então bora lá agora para as receitas. E aí 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 Bom gente Então agora é a hora da verdade né Vamos ver se o prato ficou bom ou não Um prato rápido também Apesar de ser duas receitas que eu fiz hoje Mas assim mesmo foi um prato bem rápido de se fazer E agora eu vou provar e vou dizer pra vocês se eu gostei ou não Desse prato que eu fiz do risoto Com os choquinhos aí na manteiga Eu particularmente já estou salivando e pelo cheirinho que ficou realmente deve ter ficado muito bom Então bora lá provar Soquinhos ficaram muito gostosos Mais tempos do que da outra vez que eu fiz Na outra vez que eu fiz ficou um pouco borrachudo Mas dessa vez ficou bem macio Ficou muito gostoso O risoto ficou muito bom também Ficou al dente Eu particularmente Gostaria que ele ficasse um pouquinho mais macio Mas ele ficou um pouquinho al dente Mas assim mesmo está bem saboroso Gostei bastante Então eu recomendo aí Que vocês podem fazer sim essa receita Porque ficou muito boa Gente Fantástico Eu acho que se vocês deixarem aí o arroz um pouquinho mais macio Talvez ele fique ainda mais saboroso do que ficou o meu Mas mesmo assim ficou muito bom Bom, agora então eu vou almoçar Porque eu estou com bastante fome Eu deixo aqui um grande abraço para você de Miseu E te aguardo aí no próximo vídeo Tchau 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 Tchau